Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar, mais um vídeo da série sobre as eleições nos Estados Unidos. E olha, eu tô fazendo no início dessa série um esquema de me aprofundar com vocês no eleitorado de cada um dos estados, né? Em alguns vídeos eu trato sobre um combo de estados, em outros eu trato só sobre um mesmo. E o primeiro deles foi a respeito dos estados 100% democratas e dos estados 100% republicanos. Eu busquei apontar ali o que eles têm em comum. Por que eles votam sempre de um lado ou sempre do outro? O que há em comum do perfil do eleitorado deles, tá? E eu utilizei um método pra passar pra vocês sobre quais seriam os 100% republicanos e quais seriam os 100% democratas. Eu escolhi um método bem rígido, que é desde 92 eles votam no mesmo partido sem vacilar. Sem vacilar. Nenhuma das eleições desde 92 votou no outro, tá? Tem gente que utiliza quatro eleições de referência. No final, o esquema que eu coloquei, você tem aí umas oito eleições, mais ou menos, né? Bom, e eu escolhi esse método pra deixar alguns estados de fora pra poder ser bem específico em todos os casos. E aqui vão entrar os estados que acabaram ficando de fora em razão dessa metodologia. São seis estados. E são seis estados que, gente, são hoje republicanos. Mas é que eles não votaram no partido republicano nem em 92, nem em 96. Eles acabaram dando vantagem ali pra candidatura do Bill Clinton no final, tá? Mas não é por isso que eles já não eram republicanos naquela época. É que aconteceu um fenômeno nessas duas eleições. Muito interessante. O fenômeno de um candidato independente que foi extremamente bem sucedido na disputa presidencial. Ele se chama Ross Perot. Ele é um empresário texano que decidiu entrar de última hora pra política. E conseguiu muito, muito voto, tá? Ele ganhou apoio de todos os espectros ideológicos. Ele conseguiu roubar voto, por exemplo, em 92, tanto do Bill Clinton quanto do George Bush Pai. Só que ele roubou mais voto do Bush Pai. Bem mais. Em alguns estados, em particular, foi bem o perfil do eleitorado do Bush Pai que ele acabou pegando pra ele. E isso fez com que o Bush Pai acabasse não conseguindo a maioria. Se você soma os votos do Bush Pai, uma parte do Ross Perot já passaria o Bill Clinton, tá? O Bill Clinton levou nesses estados os delegados, muitas vezes com, gente, 40% dos votos. Uma porcentagem baixa dos votos. E levou todos os delegados. É o sistema eleitoral de colégio eleitoral que, em casos em que você tem mais do que duas pessoas concorrendo, fica ainda mais esquisito. Distou ainda mais da opinião popular. E o Ross Perot conseguiu, feito em duas eleições, conseguiu em 92 e conseguiu também em 96. Vamos primeiro ver rapidamente o perfil dele, gente. Basicamente era um sujeito que trabalhava lá no Texas, na IBM, né? Uma famosa empresa da área de computação. E ele decidiu deixar a empresa pra fundar a sua própria, chamada Electronic Data System. A Electronic Data System, ela teve uma ascensão muito rápida. Em seis anos de existência, ele já abriu capital na Bolsa de Valores. As ações chegaram a disparar, né? Quando abriu, era 16 dólares por ação. Foi pra 162 dólares por ação. E ele virou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Pra ter uma referência atual, o Ross Perot faleceu em 2019. E ele tava na posição 167 da lista de mais ricos dos Estados Unidos, da revista Forbes, tá? Ele tinha um patrimônio, atualizando por inflação, hoje equivalente a 5 bilhões de dólares. Em reais, o equivalente a 25, 26 bilhões de reais. No Brasil, ele seria ali, provavelmente, o homem mais rico do país, ok? E o Ross Perot, ele, inclusive, depois chegou a vender essa empresa que ele fundou pra GM, pra General Motors. E ele vendeu em troca de ações da GM. E acabou virando o maior acionista, né? Da empresa, né? E passou a ter uma atuação indireta também na GM. Além disso, ele também, além de ser um empresário de ter muita grana, ele também era uma figura que... Ele foi se tornando uma figura pública, né? Dá pra fazer até um paralelo aí com o Donald Trump, apenas como um rico que virou uma pessoa influente. Mas não é a mesma coisa, eles são diferentes em vários aspectos. Em 1969, por exemplo, ele começou a falar muito na imprensa sobre a situação de 1.400 prisioneiros de guerra estadunidenses no Vietnã, do norte. E tava criticando o governo estadunidense sobre a situação desses prisioneiros, né? E aí ele decidiu bancar, né? Fretar dois jatos e encheu com 30 toneladas de comida, remédios e presentes. E voou pra lá, em um desses dois jatos, com todos esses mantimentos, pra poder melhorar a condição dessa turma toda. E aí isso acabou caindo muito bem, né? Uma parte da população passou a colocá-lo ali como uma espécie de herói popular, principalmente no Texas, ali onde ele tinha os seus negócios, em Dallas e tudo mais. Então foi o primeiro momento que ele acabou virando uma pessoa aí conhecida além do meio empresarial, ok? E ele sempre teve muitas opiniões sobre muitos assuntos. Não daria pra classificar hoje ele como republicano ou democrata, porque ele teria ali um pé em cada partido, tá? Ele, por exemplo, era muito favorável a um controle mais seguroso de armas. Nada absurdo, mas ele era a favor de um controle maior do que um republicano é hoje em dia, por exemplo. Ele defendia muito o aumento das pesquisas sobre AIDS, tá? Mas também era meio cauteloso na hora de falar sobre questões dos direitos civis, de homossexuais, sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele se manifestava de forma muito contundente contra o NAFTA. Ele acreditava que você tinha ali um problema com relação à globalização, um perigo com relação aos empregos dentro dos Estados Unidos em razão de acordos comerciais. E ele tinha ali uma política como um todo mais isolacionista, tá? Nisso ele se separaria bastante do Partido Democrata de hoje em dia. Ele foi muito crítico da Guerra do Golfo, promovida lá ao longo do governo do Bush pai. Isso era bem marcante. E um dos pontos que ele mais tocava sempre foi a economia, né? Até por ser do meio empresarial. As suas críticas, inclusive, à participação dos Estados Unidos no cenário internacional e à participação em guerras, estava muito ligado. Ah, vamos priorizar aqui a economia nacional, priorizar também a questão da dívida pública e tudo mais, tá? E sempre, assim, com frases de efeito muito fortes. Sempre com frases de efeito muito fortes. Se colocava ali como um antissistema, um antiburocracia. Uma das frases mais famosas dele, gente, era assim, se você vira uma cobra, simplesmente mate-a. Não nomeia um comitê sobre cobras, né? Uma crítica à burocracia, assim. E ele fazia essa crítica tanto à General Motors, empresa da qual ele virou maior acionista, que, ah, se aparece uma cobra, contrata um especialista em cobras pra debater um negócio humano, pra só depois tomar alguma providência. Mas fazia também a Washington, fazia também o governo do país como algo que complicava muito coisas que deveriam ser feitas de forma muito mais direta e muito mais simples. Certo, gente? E com todo esse discurso, com toda essa ascensão pública, e também com muito dinheiro, ele conseguiu, em 1992, contra o Bill Clinton, fazer 18,9% dos votos. Vamos lá, olha, 43% pro Bill Clinton, 37,4% pro Bush pai, que tava buscando reeleição, e o Ross Perot com 18,9%. Não conseguiu nenhum delegado, porque não conseguiu maioria em absolutamente nenhum estado. Mas foi o maior número de votos já registrado pra um candidato independente da história dos Estados Unidos. Ok? Em 1996, quando ele concorre de novo, ele consegue 8,4%. O Bill Clinton fez 49,2% e o Bob Dole, do Partido Republicano, 40,7%. Então dá uma derretida ali nas suas intenções de voto. De novo, ele não consegue nenhum delegado, né? O efeito de novidade e tudo mais não era mais tão forte. A aprovação do Bill Clinton também era considerável. Isso tudo acabou corroborando pra que ele não tivesse um bom desempenho, além do fato de que ele acabou, por exemplo, não participando de debates entre o Clinton e o Dole sobre a alegação de que não teria a chance reais de ser eleito. Então, em 92, ele pôde participar dos debates eleitorais, isso acabou dando muita visibilidade pra ele. Em 96, isso acabou tendo um peso bastante considerável pra que ele tivesse um desempenho inferior. mas nada desprezível quando a gente está se referindo nas eleições dos Estados Unidos a uma figura sem partido político. Na verdade, em 96, ele se filhou um partido ao partido reformista, mas que seja de um terceiro partido. Ok? Gente, por que ele foi tão bem? Por que aconteceu? Por que esse fenômeno, Rothbard, surgiu num momento da história recente dos Estados Unidos? Não faz tanto tempo assim. Gente, ok, Bushpai tinha ali uma gestão muito aprovada no quesito de política internacional. A política externa dele era considerada adequada por boa parte do país, no sentido de sucesso em boa parte do país, pela guerra do Golfo e tudo mais. Agora, a economia estava em recessão. A economia estava em recessão. E essa percepção de que ser bem sucedido no cenário externo não compensava a situação econômica interna estava muito forte, tá? Era um momento também em que o colapso da União Soviética e o clima tinha ficado um pouco mais pacífico no Oriente Médio fazia com que as pessoas deixassem a questão externa já em segundo plano e dassem mais atenção pra situação econômica. E ele soube canalizar muito bem esses argumentos todos. E ele já vinha trabalhando nisso há alguns anos. Quando criticava o NAFTA, quando criticava a própria Guerra do Golfo, mesmo que os Estados Unidos tenham obtido uma vitória. E quando dizia que não, a questão principal são os empregos, a questão principal é o orçamento público. Essa participação na política externa estaria saindo muito cara para o país. Isso acabou funcionando tremendamente. O incômodo com os partidos tradicionais também já era forte. Então é uma rejeição que não recaía só sobre o Bush Pai. Recaía também sobre os democratas em consequência diante a candidatura do Bill Clinton. E ele conseguiu então esse sucesso com o bônus de que era um comunicador muito bom. Tinha um estilo bem direto. Sabia dialogar com setores da população que estavam se distanciando dos demais partidos. Inclusive, bastante com a população rural. Está aí explicado também porque ele teve esse peso em partidos mais republicanos. Ok? E não bastando, né? Gente rico, rico. Ele investiu muito dinheiro próprio, do seu próprio patrimônio na campanha. Não era um candidato independente qualquer ali que não tinha propaganda em televisão, que não tinha campanha de rua forte. Muito pelo contrário. Tudo isso se juntou e permitiu que ele obtivesse esse sucesso tão considerável. E fizesse com que, como vocês estão vendo aí na tela, a parte que está em cinza, essa parte que está em cinza, ela é voto para o Parrot ou então voto em outros independentes, que saíssem em valores quase desprezíveis. Fossem essenciais para que o Bill Clinton saísse na frente. Mas não é porque o Bill Clinton foi muito bem. Não. É porque um candidato roubou voto dos dois e roubou com mais força votos do Bush pai nesses estados. Ok? Gente, o Parrot, ele não é um caso 100% excepcional. Existem outros momentos na eleição presidencial dos Estados Unidos em que uma figura que não é de nenhum dos dois grandes partidos conseguiu obter um relativo sucesso. A gente teve, em 1968, o caso do George Wallace, um ex-governador do Alabama. Ele recebeu 13% dos votos populares, menos do que o Parrot, mas esses votos estavam muito concentrados em alguns estados do Sul. E ele conseguiu ser o mais votado em alguns desses estados do Sul. Ele foi vitorioso em cinco estados, entrou ali na conta dos delegados, tirou o delegado dos outros dois. A gente teve o caso do John Anderson, em 1980 também. O Anderson era um congressista republicano que se lançou como candidato independente, recebeu cerca de 7% dos votos populares, o que demonstrou ali uma insatisfação com o Jimmy Carter e com o Ronald Reagan. E em 2000, um caso muito mais leve, mas que foi do Ralph Nader, um candidato do Partido Verde, conseguiu 2,7% dos votos. O que pesou para o Gore, o candidato que concorreu contra o Bush, ter um desempenho pior, porque ele pegava muito voto que era destinado ao Gore. Isso pode ter tido uma influência na eleição. O caso de 2000 é mais complicado, vai ter vídeo só sobre a eleição de 2000, tá? Porque no final ela foi definida pelo estado da Flórida. O resultado oficial é de que o Gore conseguiu, o Bush conseguiu algumas centenas de votos a mais do que o Gore. Só que um dos mil problemas dessa eleição é que havia um problema em uma das cédulas eleitorais que pode ter induzido o voto para um outro candidato independente, o Pat Buchanan. Ele não era independente, desculpa, ele era do Partido Reformista. Então a gente teve, teoricamente, dois independentes que podem ter determinado o resultado da eleição de 2000, dois independentes ou de partidos terceiros, certo? E agora em 2020, quatro foi quase que um candidato poderia ser determinante. Kenneth Jr. desistiu da eleição agora no meio da disputa, mas ele tinha um número de intenções de voto nada desprezível. Caminhava em algumas pesquisas com 3, 4, 5%, às vezes até mais, votos que ele muito possivelmente estaria roubando, principalmente do Trump, e que poderiam fazer com que o Trump tivesse mais problemas para conseguir eventualmente vencer. candidatos independentes podem fazer a diferença e foi o Ross Perch, esse é um dos candidatos mais independentes, mais emblemáticos das eleições recentes nos Estados Unidos, que fez com que esses seis estados, Montana, Arkansas, Louisiana, Missouri, Kentucky, West Virginia, acabassem não dando maioria para o Bush pai e não entrassem no meu mapinha eleitoral do primeiro vídeo, ok? O próximo vai ser sobre por que os Estados Unidos possivelmente vão eleger por eleições seguidas o Partido Democrata, em razão de mudanças demográficas, em razão do perfil de eleitorado tendo como base o sistema de colégio eleitoral. Em qualquer momento estou de volta, grande abraço a todos e até a próxima! Tchau!